Música Caralho, que bala foi essa, Rivo? Aí, o Rivo já pegou o lugar Hoje chegou os predadores de pereca Tem que ver que já erra Aquele é bom, velho Se habilita no Rock As foz das shows Piauí, ele brava que ganhou Antes de abraçar os predadores de pereca Tchau, tchau, tchau.